O assunto agora é política. 2017 promete ser mais um ano difícil para a administração municipal, por conta dos reflexos da crise vivida este ano. Agora, embora muita gente já esteja mais otimista aqui em Blumenau, a prefeitura vai continuar cortando gastos para garantir os serviços essenciais à comunidade e manter em dia os salários dos servidores. Essas são as prioridades da gestão de Napoleão Bernades, prefeito reeleito nas últimas eleições. Blumenau termina o ano de 2016 encerrando o primeiro mandato do prefeito mais jovem da história da cidade, Napoleão Bernades, do PSDB, reeleito em segundo turno com 57% dos votos válidos. Tivemos a maior votação proporcional do segundo turno no estado de Santa Catarina, o que, de algum modo, eleva a nossa responsabilidade para o segundo mandato, uma vez que, com certeza, muita é a carga de esperança, de crença da comunidade em relação ao nosso trabalho e, com certeza, na política e na administração pública, o gestor tem que retribuir toda essa confiança e toda essa crença das pessoas em muito trabalho e resultados. Para isso, o chefe do executivo resolveu adotar medidas imediatas, logo depois das eleições. Férias coletivas aos funcionários de 19 de dezembro a 20 de janeiro, garantindo uma economia de 4 milhões e 800 mil reais. E a manutenção até junho de 2017 do decreto que reduz em 15% o subsídio do prefeito e em 10% os salários dos secretários e comissionados, o que representa 400 mil reais a menos de gastos todo mês. Qualquer redução de custos é válida para uma administração que teve uma queda de 10 milhões de reais na arrecadação de impostos. Nós temos uma inadimplência superior a 10% ano a ano. É claro que, a cada momento, nós intensificamos as formas de cobrança, melhoramos e aperfeiçoamos os modelos de cobrança para que essa inadimplência diminua. Mas isso já estava dentro do previsto e nós devemos fechar o ano 2016 com uma arrecadação de 66 milhões de reais no IPTU. Uma previsão para arrecadação em 2017 em torno de 72 milhões, já considerando todas essas variáveis. Um dos maiores desafios dessa nova gestão vai ser resolver a questão do transporte coletivo. O edital definitivo já foi lançado e a nova concorrência está aberta. A previsão é que até o final de fevereiro ou começo de março seja conhecida a empresa vencedora, que terá um prazo de 90 dias para dar início às operações. A expectativa é que isso aconteça ainda no primeiro semestre do ano que vem. A mobilidade urbana está no topo da lista de reclamações dos blumenauenses. Nesse primeiro mandato, nós concluímos o Complexo do Baden, porque foi a maior obra viária entregue à comunidade nos últimos 10 anos. E iniciamos o prolongamento da Humberto de Campos, que é a segunda maior obra viária, é do mesmo porte, é do mesmo nível e está aí com toda a força e vigor. Por outro lado, além da execução dessas grandes obras estruturais, viárias, de infraestrutura e de mobilidade, nós temos no primeiro mandato um grande legado de projetos de engenharia que estão na fase da conclusão. Os grandes corredores estruturais, as grandes regiões estruturantes em termos de via escoamento da cidade, estão na fase do projeto de engenharia para a solução de trânsito, para a solução de mobilidade, para a solução de tráfego viabilizadas, que é o Corredor Norte, o Corredor Sul, o Corredor Leste e o Oeste, que está em execução, tendo em vista aí a Humberto de Campos. Ainda não se sabe quem fará parte deste segundo mandato no governo de Blumenau de 2017 a 2020. O secretariado só será anunciado em janeiro. O fato é que haverá muito trabalho pela frente. Será um ano difícil, mas vamos trabalhar para que a gente consiga manter um equilíbrio mínimo, manter salários em dia e manter os serviços que nós temos à comunidade. Será uma situação difícil e será praticamente impossível ampliarmos os serviços, mas a manutenção já será um grande desafio, a manutenção dos atuais serviços, e é para isso que nós temos que continuar trabalhando.